Oi! Hahaha! Aqui! Ai, que tão sério! Nossa, é do caralho! Ninguém vai com nós! Hahaha! Putz, que brilho! Wir cons theaters em cada vez mais em casa! Super pub! Bomках! Ei, que crise! O que? O que você queres? O que? O que o que? marketer então. O que é isso? O que é isso?